Acionando agora a Ariane Cândido, aqui com mais informação pra você que acompanha o Balanço Geral. Uma quadrilha foi presa por tentar matar uma pessoa que conheceram em um aplicativo de mensagens. Ariane, eles foram atraídos, esse aplicativo de namoro, essa coisa? Boa tarde. Exatamente, Aloares. Boa tarde. Boa tarde pra você que tá assistindo a gente, Aloares. Foi uma coisa horrorosa que aconteceu, né? Esse jovem que confiou ali nessas pessoas que ele tinha conhecido, que ele conversou durante todo o dia por aplicativo de mensagens, que ele teria conhecido primeiro uma menina, depois conheceu outra. Aí uns rapazes entraram em contato com ele, começou a conversar ali durante todo o dia em relação ao que eles poderiam fazer, a amizade, jogarem videogame juntos, enfim, coisas de jovem mesmo. Até então parecia uma coisa que não trazia nenhum risco àquele adolescente, né? Mas trouxe sim um risco muito grande e a gente vai conversar agora aqui ao vivo com a mãe desse rapaz. Ele está internado e ela estava acompanhando a mãe. No momento em que tudo isso aconteceu, ela estava em um hospital acompanhando a mãe com dengue hemorrágica, que estava internada, né? Ela não quer ser identificada justamente porque tem medo. Mas e aí, a senhora recebeu a mensagem de alguma pessoa avisando o que tinha acontecido? Como é que foi? Boa tarde. Boa tarde, Laura. Me ligaram do Cair de Campinas, que meu filho estava lá esfaqueado, né? Uma vizinha achou ele. Graças a Deus, se eles não tivessem achado, ele não estaria vivo. Ele fez cirurgia do pulmão, está no gol, está em estado estável, mas em choque. Como é que ficou sua casa depois de tudo isso? O que você ficou sabendo que aconteceu lá? Na minha casa, eu tive que pedir para uma amiga minha ir lá me acompanhar, porque eu não tive coragem de entrar sozinha. Cenas de filme de terror. Muito sangue, tudo bagunçado? Muito sangue, tudo revirado, roubaram, fizeram o que quiseram com ele lá, espancaram, torturaram. Torturaram seu filho. Quando esses jovens chegaram lá, falando que eles iriam, né, Laura, eles foram até lá, na desculpa de que iriam jogar videogame juntos, seria isso, né? Mas, ao chegarem, anunciaram o assalto. E aí, ali, naquele momento, né, que seu filho foi, que anunciaram o assalto, é que ele foi agredido, tortura, roubaram coisas da sua casa? Sim, roubaram, roubaram cartões, né, pegaram o dinheiro da minha conta, fizeram compra do meu cartão de crédito. E eu não estava, porque eu estava no hospital, mas o que a polícia civil me passou, né, pelas conversas que eles investigaram, foi isso. Conheceu no aplicativo, né, e eu conversei com ele, no momento que eles entraram, que ele abriu o portão, já puseram a arma nele. O delegado disse que a arma é de brinquedo. E começaram a torturar ele. Minha casa está cheia de sangue, toda revirada. Mas eu quero agradecer a polícia civil, a equipe do doutor Murilo, que fizeram um trabalho excelentíssimo. Eles foram dormir seis horas da manhã, conseguiram prender. E eu falo que eu acredito na justiça. E é o que a gente quer também, é que a justiça seja feita. Ela, depois disso, né, que você recebeu essa ligação, lá do Caio de Campinas, a senhora chamou a polícia? A vizinha chamou a polícia, mas a polícia militar, ele estava com confusão, nunca sabia explicar. Foi, mas não aconteceu nada. E aí chamou o SAMU e levou ele. Assim que eu saí do Gol, que eu deixei ele no Gol, eu liguei para a polícia novamente. A menina, expliquei, ela falou que eu tinha que ir numa delegacia. Aí eu expliquei novamente, contei a situação, ela ficou muito comovida, a policial do 190, e já imediatamente... Acionou a polícia civil, né? A polícia civil. Vamos, então, conversar aqui com o delegado responsável por essa investigação, que está aqui com a equipe, doutor Murilo Leal. Boa tarde. Doutor, e aí, vocês foram até lá, conseguiram começar, então, uma investigação e uma corrida contra o tempo para tentar prender essas pessoas em flagrante. Como é que foi? Com certeza. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos da Record. Então, assim que tomamos conhecimento, de imediato já deslocamos para o local de crime, juntamente com peritos, papiloscopistas, e começando um trabalho de investigação, principalmente, atrelado à área de inteligência. Em poucas horas, conseguimos identificar esses indivíduos. Fomos ao hospital, conversamos com a vítima, que estava em estado grave, mas já estava instável, conseguiu conversar com a nossa equipe. Então, fizemos as diligências e conseguimos identificar e prender esses quatro indivíduos, mesmo na sexta-feira. Quem são essas pessoas? Eles arquitetaram esse crime? Estava tudo planejadinho? Então, conforme dito, a vítima conheceu o Renan, que é um dos assaltantes, um dia antes do crime. Através de um aplicativo de mensagens e relacionamentos, no intuito de fazer novas amizades. Com o que conquistou a confiança da vítima durante um dia, e a vítima passou a localização de sua residência para se conhecerem. O Renan, juntamente com outros três indivíduos, que é o Lucas, a Stephanie, um menor de idade, foram à residência da vítima. E, assim que chegaram, anunciaram um assalto de forma extremamente violenta. Amarraram a vítima, amordaçaram a vítima. Praticaram diversas agressões contra a vítima durante cerca de 50 minutos, principalmente na região da cabeça. E, de forma muito covarde, esfaquearam a vítima na perna e no tórax. A vítima já se encontra em uma situação estável, graças a Deus. E foram subtaídos diversos objetos, televisão, celulares, secador de cabelo, maquiagem e diversos outros utensílios da residência. Eles levaram muita coisa de lá, de valor, assim, que era das vítimas. E aí, depois que eles saíram dessa casa, eles foram para onde? O que fizeram com isso? E onde eles foram presos também? Eles pegaram o Uber e foram para as suas residências, foram presos em flagrantes. Três desses indivíduos foram presos no bairro Goiá, aqui em Goiânia, e um deles foi preso no setor Tocantins, em Aparecida de Goiânia. Em seus interrogatórios, confessam toda a trama criminosa. Se trata-se do crime de tentativa de latrocínio e corrupção de menores. A menor de idade, que tem 14 anos, foi feito o procedimento de auto de prisão e apreensão, encaminhado para a DEPAI, que é a delegacia que apura atos infracionais, e também está de suposição do Poder Judiciário. É importante observar que o flagrante foi convertido em prisão preventiva, em audiência de custódia desses três indivíduos. E fica o alerta para a sociedade, Eduardo, para ter máxima cautela, principalmente nesses casos, de sessão de dados pessoais e também encontros casuais, sobretudo esses praticados iniciados por aplicativos de mensagem e relacionamentos. Pesquise mais a pessoa que vai estar se conhecendo, tenha mais certeza sobre a índole dela. Se for fazer encontro casual, faça em locais públicos, você vai evitar com porcentagem maior esse tipo de situação. Exatamente. Ele já passou o endereço da casa dele, o que tornou um risco muito grande. Ele estava lá sozinho, né, Oluares? Qual é a sua pergunta? Eu queria saber o seguinte, parece ser um pessoal muito organizado. Há suspeitas de que esse grupo possa ter feito outras vítimas, além desse rapaz? Há suspeita desse grupo ter feito outras vítimas? Com certeza. Durante as nossas investigações nessas horas, antes do flagrante, descobrimos, eles são investigados em outros crimes patrimoniais também, suspeita de outras situações semelhantes. Então, por isso, a divulgação da imagem desses três maiores de idade. Se alguém reconhecer, pode procurar a polícia? Com certeza. Se alguém reconhecer, procura a polícia civil, que a gente vai proceder nas investigações desses novos delitos. Obrigada pela sua participação. E a mãe, né, que está aqui, resta ela realmente assim, aquilo que a gente estava conversando antes aqui, a pedir justiça, né? Justiça. Que eu confio, agradecer a equipe do doutor Murilo, que me deu todo o apoio, as meninas, apoio psicológico, apoio de tudo. Que eles continuem presos. Esses três maiores estão presos preventivamente, a menor está à disposição da justiça, agora fica aquela situação, né? Todos eles, inclusive, esses maiores, já têm passagens pela polícia, seja, assim, por uso de drogas ou até por outros crimes. E essa menor, agora, à disposição da justiça, vai ali aguardar o que vai ser feito dela daqui pra frente em relação a essa passagem. Porque vai ter que cumprir, ou por tentativa de latrocínio, e eles podem pegar, os maiores, né, até mais de 20 anos de prisão por esse crime.